Todo mundo como no vermelho ali na comunidade, então como eu te falei aqui no Largo do Arão primeiro houve a primeira intensa troca de tiros onde um dos suspeitos já tinha sido baleado ali, só que o setor de inteligência da polícia militar já tinha informações também que os grandes chefões estariam escondidos numa casa na comunidade do Rodo, todo o entorno dessa localidade, dessa possível residência. Ele foi fechado pelos policiais, houve uma troca de tiros muito intensa e parte desses bandidos atiravam em direção à Avenida Martin Luther King Jr., onde também tinha polícia e também tinha equipe de reportagem ali, de uma forma para tentar afugentar, parte dos criminosos tentou fechar também a Avenida Martin Luther King Jr., então estava um verdadeiro terror naquela região. Como o próprio porta-voz da polícia militar confirmou agora, aqui no Hospital Getúlio Vargas da Penha, nove pessoas deram entrada abaleadas. destas nove, sete não resistiram aos ferimentos e morreram. Agora há pouco, a assessoria de imprensa informou o seguinte, que um oitavo criminoso suspeito de pertencer ao crime organizado estaria passando por uma cirurgia delicada, já que ele foi ferido no rosto. E também o capitão Benck, do quadragédrio primeiro batalhão, acabou sendo ferido, ele teve um ferimento na mão e está passando por uma cirurgia. Então completando esse número de nove baleados que deram entrada aqui. O que a gente trouxe até de informação foi que, aparentemente, pelo menos um desses baleados poderia não ser ali da localidade do juramento, porque também teve troca de tiros. No complexo de Israel, um baleado que teria morrido foi trazido para cá. Então ele também poderia estar englobado aí nesse número de nove mortos. Mas como o porta-voz da Polícia Militaral acabou informando, são sete localidades no Rio de Janeiro que existem operações nesse momento, principalmente para reprimir a ação da criminalidade. No Morro do Juramento, eles estavam atrás de traficantes de drogas e de armas que estavam concentrados. Eles também são roubadores de carros e de cargas nas principais vias e rodovias aqui no estado do Rio de Janeiro, Isabelle.